Em Governador Valadares, um homem de 49 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas e ainda por prescrever medicamentos. Segundo a Polícia Militar, o suspeito é funcionário público do município. Na casa dele, os militares encontraram seis barras de maconha e remédios controlados, além de prontuários médicos. A prisão do homem e a grande quantidade de medicamentos apreendida, além de outros materiais, ocorreram após a polícia receber uma denúncia anônima. As ações foram no bairro Altinópolis. De acordo com as investigações, o suspeito não era médico. O homem tentou fugir pelos fundos da casa. Nós deslocamos então até a residência e após chamarmos no imóvel não fomos atendidos, mas ouvimos alguns barulhos de quebra de telhado e imaginamos uma fuga pelos fundos. Então nós mandamos a viatura cercar e conseguimos alcançar o autor que estava evadindo já pela rua de trás. Então detido, este autor nos admitiu que de fato guardava drogas em sua casa, forneceu inclusive a chave da residência. Nós entramos em sua casa e localizamos lá seis tabletes de maconha prensada, além de balança de precisão, vasta quantidade de medicação tradicional, medicamentos genéricos, medicamentos inclusive de uso restrito, os chamados tarja preta. Ainda de acordo com a polícia dentro do imóvel, foram encontrados vários encaminhamentos, receituários e laudos médicos que supostamente pertenciam à Secretaria de Saúde de Valadares. O que nos chamou a atenção também foi que na casa desse cidadão haviam vários cartões do SUS de usuários diferentes, seis carimbos de médicos, médicos esses que existem, não são dados inventados pelo autor. Nós conferimos o CRM, existem de fato aqueles médicos, receituário médico, encaminhamento médico, até formulário de laudo médico da Secretaria Municipal de Saúde estavam na casa desse autor, levantando a suspeita de que ele de fato utiliza esses documentos para falsificar essas receitas e conseguir adquirir na rede pública e revender esses medicamentos. Além dos materiais citados, a polícia também apreendeu seringas descartáveis, agulhas para aplicação de insulinas, alguns cartões do SUS e cerca de 120 reais em dinheiro. Para os militares, o homem alegou que adquiria os medicamentos regulares pela internet e outros meios. Ele fazia confecção das receitas, carimbava e assinava os documentos após retirar na rede pública e fazia revenda das receitas e até mesmo realizava aplicação dos medicamentos nas pessoas. Por meio de nota, a Prefeitura de Governador Valadades informou que o homem preso é servidor efetivo desde 1991 e que desde 2018 é lotado no Departamento de Comunicação e Serviços Gerais da Secretaria Municipal de Administração. A Prefeitura ainda esclarece que procurou as autoridades para tomar conhecimento dos fatos e ressalta que é a maior interessada em esclarecer o caso e tomar as medidas cabíveis. Assim que tiver acesso a mais informação dos órgãos de segurança, um processo administrativo de sindicância será aberto.